Nós vamos trabalhar, todos nós, para que vejam em nós um governo de abertura ao diálogo e de união de esforços. E presentes se acham os setores produtivos da nação. De um lado, os empresários, de outro, os trabalhadores. E eu quero dizer que, embora eu tenha mencionado a palavra diálogo, que é um dos suportes do nosso governo, ao lado da ideia de que é preciso reformar para crescer, eu quero dizer que o diálogo não deve ser apenas um ornamento ou um mero acessório. É traço essencial, fundamental, importante, inafastável na democracia. Na democracia, você tem órgãos do poder com quem você tem que dialogar. Você tem a opinião pública a quem você tem que render homenagens. E você tem os vários setores da nacionalidade com os quais você deve permanentemente dialogar. Portanto, vou dizer talvez uma obviedade, mas não há diálogo construtivo sem franqueza. Agora, vamos lá. Obrigado.